E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lordez Mobile e nós vamos tentar o desafio ilimitado de número 6 e eu tô tentando, assim, várias combinações, né? Mas o que mais deu certo foi esse aqui. Então, vamos tentar. Aqui tem o lance pra fazer. Pegar esses dragões. Isso tudo não, né? Com escudo. E... Beleza! Belezinha, já foi. Você não pode escapar, Justiça! Beleza! Aí depois... Você tem que ficar ligado porque vai vir o Sombra. Eu vou deixar esse aqui pra stunar o Sombra. Ele vai vir. Espera ele chegar perto. Beleza! Aí você usa esse aqui. Pra stunar esse bosta. Pronto. Então, esse é o... Esse é o lance. Vai enchendo o... Especial. Não tem lugar para esconder. Você está morto, Justiça! Matei... Matei esses aqui. Vamos ver quem aqui pode... A gente pode matar. Matei essa... Essa maldita também. Antes que ela cause mais estragos. Não, matei esse... Cara não, velho. Uhhh! Eu... Não! 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 Dependendo de minhas tentativas. Então, essa foi a combinação que eu usei. Então... É só você seguir aquela sequência que eu falei, né? Você guarda o especial da Cavaleiro Rosa na fase 2. Pra quando vier o Sombra, tá? Então... Conseguimos aqui o último estágio. Estágio, né? Com... Com... Com essa combinação. Cavaleiro Rosa, Skullet Bolt, Perseguidora e esse Corvo Negro, tá? Hum... E vamos... Hum... Alimentar o nosso... Herói. Então vamos aqui. É... Conseguimos! 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 Então vamos... Alimentar ele. Então... Cadê? 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 Então vou usar esses aqui. Cadê? Finhir, Finhir. Vamos colocar ele até level... 40! 40! Foi 3.000 de... Tem comida sobrando, né? Então vamos gastar pra evoluir o herói, né? Nossa, meu! O cara tá na malhação aqui, né? Malhação aqui, né? Malhação de... De comida. Aí, belezinha. Vamos... Pegar o... Outro mais aqui, mais... Ahn... Uma alimentação um pouco mais reforçada. Vou tentar colocar até um level 40... 48... Vou colocar até um level... 40... 48, vai! Até o level 48. O resto eu vou usar o... Super Ultra Mega Blaster... Alimentação. Que dá... 1500 de experiência. E vamos colocar ele para o level... 59. Beleza! Agora ele tá bem... Ahn... Com leve alto. Agora vamos aumentar o ranking dele. Um... Só um... 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 Instantaneamente. E... Um... Será que a gente consegue deixar ele no ranking 6, que é o Lilas? Eu vou dar uma acelerada, vou gastar esses de 5 minutos Esses equipamentos basicão sobrando Eu vou dar uma acelerada aqui Espera um pouco É, realmente não vai dar pra upar muito mesmo Pro Roxo Um bicho Um bicho Um bicho Um bicho Então esse aqui falta 5 Então não vai dar pra deixar ele no ranking 7 Mas já tem assim Ele realmente é focado assim em infantaria Imagina só 25% 50% de defesa Ataque em 30% Realmente vai ser assim um herói assim Interessante né pra você evoluir Mas é lógico que é herói de evento Então você tem que comprar medalhas Então vai ser bem difícil você evoluir ele Então conseguimos aqui o herói É... Conseguimos aqui o herói evoluído Então é isso Espero que vocês gostem Desse vídeo Dessa evolução né Espera um pouco Deixa eu ver o que a gente ganhou A gente ganhou capacidade da Do exército Né Então é isso gente Então é isso Valeu Tchau 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 Tchau